África É o passado É o que foi dado De melhor para o Brasil Rastafari do sul da Angola Preto velho de Guiné-Bissau Carioca, baiano de Gana Da Jamaica pula carnaval Sou budista de Oxalá Kardecista de Umbanda Candomblé com um pouco de diá Oh meu Deus, agradeço, olá Oh meu Deus, agradeço, olá Aqui na biblioteca tem só sua culpa, hein E hoje a gente vai ver A exposição da enciclopédia negra Vamos nessa ver? E a gente vai para a última sala, que é a sala 3 Que ela é uma sala Mais metafísica Que ela reúne dois núcleos Um núcleo de ancestralidade e religiosidade E outro núcleo de projetos de liberdade A religião Constitutiva Das redes de solidariedade Que foram sendo criadas Desde o começo do período da escravidão Então nós vamos até Desde líderes De religiões mais conhecidas Até religiões, enfim Como a Sociedade da Pemba Que foi uma religião Criada no interior Da então província de São Paulo E que sempre ficava assim Uma forma de viver e um dia também Então vejam como os núcleos vão se misturar Olha o som. Quando eu vi aqui nomba Doce brita e doce E fica no mundo Especa esse barco em mim Quando eu vi aqui nomba Doce brita e doce O que é isso? Eu vou apresentar na Bahia Miss. Elas são bonecas de pano, feitas com vestido. As mães cortavam e faziam as bonecas. Eram panos que elas não usavam mais, por causa que vai rasgar o vestido novo. Então elas pegavam o vestido velho e rasgavam para fazer as abaias minhas. Olá, boa tarde. Hoje estamos aqui no céu Tatiana Belim, que vamos mostrar a batalha de Zan que vai dar no teatro. Que também faz parte da enciclopédia. Eu vou apresentar na calça, você aqui é inteligente, então seu namorado vai cá por cima da calça. Eu vou apresentar na missão, sabe? Que eu vou chegar aqui nesse plano. Trem casalquinha de mim, tá na escola que eu não quero nunca vai passar de ano. É rapaziada, tem mais. Ó, macinho. Já não sou super meio cueca por cima da minha calça. Por isso que eu faço a minha químia. Muita preta, esmergo com a caneta. Porque o seu estilo de moda não vai pra mim por causa da tua planeta. Então sim, eu sou diferenciado. Seu foto vai super bolado, sabe por que a minha química é construída e onde você vai sair a maçada. Eu sou vicia, já que é pra você, que é batalha e não trabalha. Só que o seu menino aqui é contra o que era de tudo e parte da porteira. Só que o seu jazã, desse jeito, você tem que ir sem ser aqui no palco, eu não caio. Porque eu não percebo na sua cabeça, vem tudo retribuição de autêntico. Você vai jazã, mas você não tem poder se não chamar um bruxo. Já que você chaz, eu sei o que é só de vocês. Vocês vão gritar alto e pra um só, certo? Então vamos aqui por lá de começo. Quem começou foi o Mu-Ra e quem terminou foi o KMZ, certo? Vamos lá. Eu quero ouvir muito barulho. Pra quem gostou da simbação, é o Mu-Ra. Guys, tá bonito, hein? Vamos lá então. Agora pro próximo MC. Eu quero ouvir muito barulho. O que é o Islã? O Islã é uma batalha de poesia que acontece em vários lugares do mundo. Quais assuntos você costuma tratar em seus Islãs? A gente não é homem só, a gente são várias e várias pessoas, mas no Islã a gente costuma falar mais sobre periferia, alguns mais fortes. O que inspira você na criação de seus temas? É de cada um, cada um. Mas a maioria das vezes são coisas de ansiedade, são coisas que a gente vivencia, são coisas que a gente passa na pele ou que a gente vê no mundo também. Como você cria seus Islãs? Também é uma pergunta pessoal. Eu crio em bases de coisas que aconteçam na minha vida. Alanis Dantas. Obrigada. Obrigada. Amaule 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 Soso Kintela, Anga Nalela, Koko Joko Amaule, Amaule, Amaule Amaule, Amaule, Amaule Amaule, Amaule, Amaule Amaule, Amaule Soso Kintela, Anga Nalela, Soso Soso Kintela, Anga Nalela, Koko Joko